Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy Básica, sejam bem-vindos ao canal da Lê. É gente, as festas de final de ano já estão chegando ao fim, o Natal já passou. E hoje eu vou te dar dicas de como organizar e guardar os itens que você usou na decoração de Natal aí da sua casa. Pra isso, eu vou usar esses organizadores aqui da Flazútil, que são super resistentes e também vão conservar os seus itens até o ano que vem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui embaixo no canal pra não perder as novidades. Vamos lá! Você sabia que uma árvore de Natal artificial pode durar até 30 anos? É só você guardar ela da forma certa e cuidar direitinho. Pra isso, a gente vai juntar todos os galhos primeiro. A gente vai baixando assim. Olha só! Tem que fazer isso na árvore todinha, gente! Depois disso, a gente vai enrolar ela com uma fita. Olha só! Eu vou usar essa daqui. Eu vou começar dando um laço aqui na ponta. Depois eu vou arrumar sem deixar escapar nenhum galhinho e ir enrolando a fita em volta dela. Olha só! Conforme você for enrolando, vai puxando pra ficar bem apertadinho. Agora eu vou cortar e dar um nó aqui nessa ponta. Tá pronto! Agora é só guardar na caixa. As bolinhas e os enfeites de Natal não devem ficar guardados em caixas assim, porque juntos eles podem arranhar. Uma dica super legal é você usar copos descartáveis como esse daqui, por exemplo, pra empilhar suas bolinhas. Olha só! A gente coloca aqui dentro. E depois coloca dentro do organizador. Olha só! Tudo arrumadinho. Outra dica muito boa também é usar esses saquinhos ziplock. Assim, você pode separar suas bolinhas, por exemplo, por categoria, por cor ou por tamanho. Eu vou separar as vermelhas. Olha só! Vou colocando as bolinhas. Eu vou separar todas com o mesmo tamanho. E essas com glitter. Aqui. Pronto! Agora é só a gente fechar. Olha só como esses saquinhos são resistentes, gente! Você pode também guardar os enfeites, por exemplo. Eu vou colocar esse aqui dentro. Esse saquinho aqui vai proteger o seu enfeite da umidade, além de preservar todo o glitter. Depois é só guardar aqui no organizador. Olha só! Depois de tudo arrumado e organizado, é só fechar a caixa e esperar o ano que vem. Para preservar a qualidade das suas fitas, o ideal é desfazer os seus laços. Eu vou desfazer esse aqui. Vou cortar aqui atrás esse barbante. E vou esticar a minha fita. Assim. Desse jeito a gente tira todos os vincos. E aí é só enrolar. Vou fazer um rolinho assim. É bem fácil. Depois é só colocar aqui no organizador. Vou fazer nesse laço aqui também. Olha só! Eu corto. E estico. Tiro todos os vincos e deixo ela como nova. E aí é só enrolar. E aí eu vou colocar de novo no organizador. Agora é só fechar. Viu como são úteis esses organizadores? O pisca-pisca e os cordões luminosos devem ser guardados com muito cuidado porque eles são terríveis para embolar. Aqui eu vou te dar uma dica super legal. A gente vai precisar de usar um papelão ou um papel assim um pouco mais grosso. Mais ou menos desse tamanho, dessa largura. E a gente vai enrolar aqui em volta. Olha só! Pronto! E guardando no organizador, você evita até que as luzinhas se danifiquem. É prático, né gente? Agora sim! Os meus itens já estão protegidos dentro dos organizadores. É hora de etiquetar. Eu vou escrever o nome de cada item para colar aqui na frente das caixas. Usei uma etiqueta branca e vou colar. Assim fica muito mais fácil para encontrar depois. Então pessoal, vocês gostaram das nossas dicas de organização? Hoje eu usei as caixas organizadoras da Plasútil. Elas são super versáteis, com vários tamanhos e modelos diferentes. E são transparentes, que facilitam muito na hora da identificação. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. E se inscreve aqui embaixo no canal para não perder as novidades. E olha só! Baixe também o aplicativo Minha Lê para garantir aquele desconto nas suas compras. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo! Até o próximo vídeo. Tchau! Ah, não esquece. Segue a gente lá nas redes sociais, hein? E aí Legenda por Sônia Ruberti